De atenção na geopolítica internacional, a China anuncia o cerco em Taiwan em seu terceiro dia de exercícios militares, com posições super avançadas cercando a ilha, inclusive utilizando um dos seus porta-aviões com munições ceais, e os Estados Unidos já responde colocando o USS Milhos em ação, numa área que a China alega que é total soberania chinesa. Momento de tensão, agravado ainda mais com a situação das declarações polêmicas de Emmanuel Macron, o presidente da França, que a gente sabe tem uma parceria geopolítica muito mais forte com os Estados Unidos do que com o mundo oriental, garantiu, a gente não será um vassalo da geopolítica dos Estados Unidos. Primeiro pensar nos interesses europeus, para depois pensar no interesse dos outros, garantindo que com o eventual conflito entre China e Estados Unidos, a Europa se posicionar como terceira via. Momento de tensão, porque é claro, os Estados Unidos considera que a ajuda que vem dando a Ucrânia é uma defesa também dos europeus. Uma racha aí entre a União Europeia e Estados Unidos. E para finalizar, galera, falar um pouquinho sobre mais uma polêmica, que é o vazamento dos documentos oficiais, né? Ali da inteligência americana, dos chamados Five Eyes, que mostra que os Estados Unidos, além de dados bem interessantes acerca de espionagem contra o exército rosto, e contra o próprio grupo Wagner, o grupo de mercenários do Prigozim, também espiona os seus aliados, inclusive com dados relacionados a Israel, já levantou polêmica, Coreia do Sul, mais polêmica ainda, e contra o próprio Zelensky. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Arroba Prof. Anderlaren Ricardo Marcílio, me segue lá. E também, caso você queira ter acesso ao curso mais completo, Geografia, Geopolítica e Atualidades, da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, menos 70 centavos por dia, você vai ter ali aulas semanais sem notarizadas, por exemplo, hoje mesmo gravei uma aula sobre a própria América do Sul, e a volta do Nassu, anunciada pelo Brasil e também pela Argentina, uma organização moribunda, que volta agora, né? A Reviver, vamos ver quais são as coisas boas, coisas negativas sobre o fato. Questão também sobre a reforma judicial Israel, sobre os grupos aí que atuam no mundo, Nicarágua, Coreia, Nagorno-Karabakh, pessoal, tudo que você possa imaginar tem na plataforma, por um preço altamente competitivo, fora a parte de Geografia também, pessoal, contato comigo ali, direto ao professor, e mais de 1.300 exercícios com gabarito comentado. É muito barato pelo que oferece, hein? Então, link na descrição e tamo junto. Bora lá para o vídeo, que hoje está polêmico o negócio, hein? Depois que a presidente Taiwan fez a visita à Belize e à Guatemala e passou pela Califórnia para se unir com o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, eu diria, pessoal, que é o número 3 das relações geopolíticas americanas. Só perdendo para o presidente, para o Biden e para a vice, que é a Câmara Harris, a China ameaçou que ia aumentar as tensões. E realmente está se valendo cumprir. A gente teve uma série de exercícios militares, inclusive colocando, galera, que mais de 200 voos passaram pelo Estreito de Taiwan, uma região que Taiwan alega que é sua, e a China, claro, alega que é dela, tá? E alguns armamentos sendo utilizados, como, por exemplo, navios de guerra, munições reais, o porta-aviões, por exemplo, Shandong, sendo utilizado como uma simulação de ataque em Taiwan, e segundo o próprio exército chinês, pela primeira vez na história, eles cercaram completamente a ilha. Inclusive o porta-aviões, ele está sendo utilizado para uma eventual invasão, que o Xi Jinping já prometeu que vai acontecer, cercar completamente o território de Taiwan, e pedindo futuras ajudas militares, com armamentos militares e coisa que valha. Então, foi um momento de bastante tensão para Taiwan, com toda certeza, inclusive enquanto o Macron estava em visita à China, tá? Vocês vão entender que isso tem total relação com o que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Além disso, os Estados Unidos, preocupados com a situação, afinal, desde a década de 70, pessoal, tem um acordo de defesa com Taiwan, fornece muito, praticamente, né, caças F-16, é o que não falta ali em Taiwan, inclusive dos mais modernos. Então, o intercâmbio militar, comercial, econômico e geopolítico é muito forte com Taiwan. Diferente da Ucrânia, por exemplo, que, por mais que não seja membro da OTAN, tá recebendo ajuda, imagina, né, se a Ucrânia, que nem membro da OTAN, nem ligação importante que os Estados Unidos têm, tá recebendo toda essa ajuda dos Estados Unidos, imagina o que não vai ser com Taiwan, que existe um acordo, de fato, assinado entre os dois territórios. Então, os americanos, em retaliação, essa postura dos chineses, mandaram o USS Milhos, alegando uma liberdade de navegação. A gente sabe que existem uma série de ilhas do Mar da China Meridional, região super estratégica no mundo, porque tem quase um quinto de toda a pesca do mundo, enormes reservas de combustíveis fósseis, presença de países super importantes, como Vietnã, Filipinas, Malásia, a própria China, claro, né, Taiwan, Japão também tá próximo, e é uma região que passa quase um terço de todo o comércio mundial, é o oceano mais movimentado do mundo em capitais. Cara, tudo isso dentro de um contexto em que a China fica construindo ilhas artificiais, colocando bases militares. Os Estados Unidos já anunciaram um exercício, por exemplo, com as Filipinas, tentam fechar acordo com alguns parceiros locais, e anunciaram que em retaliação essa atitude dos chineses, envolvendo a ilha de Taiwan, mandaram o USS Milhos para algumas ilhas que a China alega que é dela, enquanto outros territórios, como as Filipinas, alegam que são águas internacionais. A China já alegou que isso é uma manobra ilegal do ponto de vista militar, e uma possível retaliação contra o USS Milhos pode acontecer novamente. Lembrando que os chineses alegam que, num passado recente, eles já expulsaram navios americanos das águas no mar da China Meridional. Ou seja, a tensão só aumenta. Isso é fato. Isso muito por conta da visita da presidente Taiwan, claro, aos Estados Unidos. Porém, nesse meio tempo, enquanto estavam rolando ali exercícios militares, o Macron... O que, galera, convenhamos, vai? Quando tinha Angela Merkel, com toda certeza, a Merkel era a grande liderança geopolítica da União Europeia. Agora, com o Olaf Scholz, por mais que a Alemanha seja o país mais rico, mais desenvolvido, o Olaf Scholz não tem todo aquele gabarito que a Angela... Quer você goste ou não, tá? Não estou discutindo isso. Mas aquele gabarito que a Angela Merkel tinha, e ele está tentando se colocar com uma liderança da União Europeia. Convênhamos, eu sempre lembro da foto, né? Quando começou o conflito Rússia e Ucrânia, que o Macron foi tentar ser o mediador, e aí o Putin colocou ele numa mesa que tinha, né? Quase uma piscina olímpica de distância entre o Macron e o Putin. Ele vem tentando se colocar como essa liderança da União Europeia, e ele fez uma visita à China, ao Xi Jinping. Eles lançaram, né, uma resolução do encontro, olha que interessante, né? Eles não condenaram a invasão da Rússia à Ucrânia, óbvio, a China não concordaria com um documento desse tipo, mas os dois pediram um respeito à Carta da ONU. Cara, que é a coisa também mais genérica do mundo, né? Porque, beleza, eu respeito a Carta da ONU, que é o quê? A soberania dos países? A autodeterminação dos povos? Beleza, a Rússia alega que eles invadiram e fizeram um plebiscito que é oficial, enquanto na prática a Rússia fez o plebiscito sobre a ocupação militar e a Ucrânia não reconhece. E aí, o que é soberania? O que é respeito territorial? Não sei, tá? Mas, enfim, os dois pediram o respeito da Carta da ONU, mesmo que isso signifique coisas bem diferenças para a França, que está mandando a MX-10 para a Ucrânia e para a China, por exemplo, que pelo menos de maneira oficial não mandou tropas ainda ou armas para a Rússia, tá? Mas, dá para perceber que houve um certo entendimento, tá? E aí, quando o Macron foi realizar uma entrevista para a mídia francesa, né, o Les Etios, ele deu algumas declarações bastante polêmicas e que eu diria, pelo menos, que os Estados Unidos não esperavam nesse momento de tanta tensão entre China e Estados Unidos. Falou que a Europa ela tem que se aprender a se virar sozinha em alguns pontos que são muito sensíveis, como, por exemplo, energia, defesa, redes sociais e inteligência artificial. A França se virar sozinha ou a Europa se virar sozinha está querendo dizer que hoje o mundo está crescendo em dois polos econômicos muito importantes, que é o polo Estados Unidos e o polo China e que a França depende muito a Europa como um todo militarmente dos Estados Unidos, a própria OTAN. Galera, há uma questão, por exemplo, que a França quando vai mandar tropas, por exemplo, para a África. Grande parte isso vem com a ajuda da própria OTAN, dos próprios Estados Unidos. A própria questão da Líbia, por exemplo, uma marca DAF, também teve intervenção americana, embora todo o norte da África seja uma área de ex-colônia francesa e do ponto de vista econômico depende muito dos investimentos chineses. E olha que interessante como o Macron mudou, em 2019, 2020, ele falou que a OTAN estava em morte cerebral, ou seja, dando a entender que não precisa investir tanto mais assim em exército. e agora está falando que a Europa tem que se manter soberana, colocando que a Europa não será uma vassala dos Estados Unidos. Inclusive, colocou que em um eventual conflito entre China e Estados Unidos, a Europa deve pensar nos seus próprios interesses e não ficar se colocando em conflitos em uma proxy war segundo o interesse de outros territórios. Dando a entender, claro, ele não falou assim, olha, a gente não é vassalo dos Estados Unidos. Isso ele não falou. mas todo mundo sabe que a França geopoliticamente nunca será a vassala da China, né? Poxa, num conflito entre China e Estados Unidos, entre Taiwan e China, esperava-se que a União Europeia, até pelas posições que os americanos e a União Europeia tomam em conjunto, ficasse do lado dos Estados Unidos. É meio óbvio que isso ia acontecer. Essa declaração do Macron fala que na verdade não. Inclusive, coloca que tem que pensar, tem que acordar a União Europeia e pensar nos seus próprios interesses e fala que a França ou que a União Europeia não conseguiu nem resolver o problema que tem com a Ucrânia, que está na Europa. Quem dirá resolver o problema em Taiwan? Ou seja, demonstrando que não vai se envolver no conflito. Vocês entendem a preocupação disso? Cara, num primeiro momento, a gente não teve uma declaração clara ainda do presidente dos Estados Unidos ou da porta-voz da Casa Branca dos Estados Unidos, mas alguns políticos, alguns senadores, por exemplo, o Marco Rubio, eles já se pronunciaram, falando que, por exemplo, primeiro tem que saber se o Macron fala em nome da União Europeia, se ele fala em nome da França ou se ele fala em nome dele mesmo, porque são coisas bem diferentes. Outra coisa, se essa é a postura da França, se essa é a postura da França ou da União Europeia, por que os Estados Unidos estão gastando tanto dinheiro assim na Ucrânia? Segundo o Marco Rubio, por exemplo, isso é uma defesa para a Europa como um todo. Cara, convenhamos, é inocente achar que toda essa interferência está sendo só para definir a União Europeia. Claro que os americanos têm sim os seus próprios interesses, mas ele coloca que ele está gastando bilhões de dólares numa campanha militar que não vai ser recíproca caso tenha uma guerra ou um conflito envolvendo os Estados Unidos e Taiwan, ou seja, olha, os Estados Unidos e China. Então, os Estados Unidos poderiam economizar uns belos bilhões de dólares e investir mais no eventual conflito contra os chineses do que ficar gastando a favor dos ucranianos pensando na União Europeia. De novo, pessoal, óbvio que os Estados Unidos não pensam só na União Europeia, mas é uma declaração forte, por exemplo, do Marco Rubio, que é um senador de destaque nos Estados Unidos. Percebe? Outro ponto que ele levantou está ligado à ajuda aos franceses, colocando que os Estados Unidos sempre ajudou os franceses com equipamentos, munições, etc. e agora vem o Macron e dá um tipo de declaração dessa. Na literatura que não ajudaria mais os americanos. Novamente, foi um ponto polêmico. Eu não sei o quanto que isso representa o pensamento do Estado francês ou do Macron como governante, são coisas bem diferentes, uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado, e o quanto isso representa a posição da União Europeia. Mesmo quando o Macron falou de uma morte cerebral do OTAN, isso não foi levado a sério pelo restante da União Europeia. Foi o Macron que falou, então nada a ver com isso. Basicamente foi isso, tá? Então, é um ponto polêmico do Macron, mas que mostra que a União Europeia sabe que depender tanto assim do hard power dos americanos e defender tanto assim do soft power dos chineses pode não ser uma boa. Eu analisando aqui de maneira geopolítica, eu percebo o quanto que o Macron mudou de posição em relação ao seu primeiro mandato e o quanto que a dependência militar vista pela guerra entre Rússia e Ucrânia e da necessidade que o OTAN tem de defender a Europa abriu os olhos para o Macron da necessidade de aumento da sua soberania nacional e aí tanto militarmente em relação aos Estados Unidos quanto economicamente em relação aos chineses. Para piorar ainda mais a situação dos Estados Unidos, eu já falei para vocês também dos documentos que foram vazados, documentos oficiais, novamente, tá? Tanto o Pentágono quanto a Ucrânia não negam a veracidade do documento, ele possivelmente é real. Eles negam que algumas coisas podem ser modificadas, podem ter sido modificadas para aumentar ou para reduzir os números em favor dos russos. Nesses documentos, além de informações sensíveis sobre a inteligência americana, os Five Eyes, por exemplo, a gente já discutiu aqui nos vídeos passados sobre isso, outros pontos começaram a aparecer, como, por exemplo, a Ucrânia estava cogitando fazer um ataque a Rostov. Seria a primeira vez que os ucranianos, pelo menos de maneira oficial, com drones, enfim, fariam um ataque a uma oposição da Rússia, que é uma área onde tem, segundo os ucranianos, uma organização militar de ataque. Então, uma eventual contra-ataque que deve acontecer, segundo os ucranianos, de abril, finalzinho de abril, vamos colocar, começo de maio para junho, ele também começaria em Rostov. Além disso, algumas informações divulgadas acerca da presença dos Estados Unidos na espionagem dos russos. Até aí, pessoal, todo mundo sabe o que acontece, né? Tanto dos russos com os americanos quanto dos americanos com os russos também. E aí, no Ministério de Defesa da Rússia, ficou descoberta, galera, uma série de questões relacionadas à ciberespionagem, mas principalmente à espionagem física, ou seja, agentes físicos que atuam tanto no Ministério da Defesa como também no Grupo Wagner, o grupo do Prigozim. Pegando informações sensíveis e ajudando os ucranianos e também os norte-americanos. Até aí, galera, sem grandes mistérios, tá? Tudo o que a gente achava que realmente ia acontecer. Os mistérios começam agora. Primeiro, o Zelensky também está sendo espionado. A Ucrânia se pronunciou ali, né, através de fontes informais, tal, né, fontes não declaradas, que a Ucrânia meio que já esperava isso. Então, não é uma grande novidade, sim, o Zelensky está sendo espionado, até porque o governo americano está contribuindo bastante e quer saber em quem ele está investindo, vai, em tese. E lembrando também que não é novo essa questão dos Estados Unidos realizarem espionagem. Até quando foram divulgadas informações confidenciais, por exemplo, descobriu-se que o Brasil é um dos países espionados pelos Estados Unidos. Né, e acho que é bem nítido que todo grande império que tem poder de comunicação tende a fazer isso e os Estados Unidos talvez de maneira mais intensa do que os outros, talvez pelo maior poder de comunicação que ele tenha também, né? Só que outros países também estão sendo espionados, como, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, por exemplo, segundo os documentos que foram vazados, estava com medo de negociar algum tipo de armamento com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos poderiam fornecer essas munições para a Ucrânia. E a Coreia do Sul, como política de Estado, ela não fornece armas ou armamentos para países que estão em guerra no momento de litígio, de conflito, tá? Só que, segundo o que os documentos revelaram, a Coreia do Sul, sim, resolveu fornecer arma para os Estados Unidos para de maneira indireta sabendo que ia chegar na Ucrânia, quebrando um pouco o princípio do que é ser a Coreia do Sul, né? Do seu princípio ali constitucional. A Coreia do Sul demonstrou preocupações com o vazamento desses dados e já anunciou que vai conversar com os Estados Unidos. Estados Unidos também fiscalizou o hogar e Israel, pois Israel é um grande aliado que está passando um momento de extrema tensão com ataques da Síria, do Líbano, do Hezbollah, da Faixa de Gaza, da Jihad Islâmica, uma série de grupos. Pois bem, os documentos indicam que os Estados Unidos consideram que a Mossad, para quem não sabe, uma das maiores inteligências, não de Israel, mas do mundo, estaria envolvida nos protestos contra o Benjamin Netanyahu, o que é totalmente o contrário, porque é um serviço de inteligência que trabalha para o governo de Israel. Poxa, se um organismo de inteligência que trabalha para o governo incentiva manifestações contra o governo, isso já distorce o que seria um órgão de governo, um órgão de Estado ali, percebe? Então, a Mossad estaria incentivando as manifestações, através de propaganda, disseminação de informações, as manifestações contra a reforma judicial em Israel. A Mossad já se pronunciou também de maneira oficial alegando que não, eles não fazem, não tomam esse tipo de atitude. E também, além dos planos de fiscalização, de espionagem contra o Zelensky, algumas outras espionagens em relação à questão da China e do Oriente Médio que ainda não foram divulgadas com tantos detalhes assim. Ou seja, você percebe que isso quebra um pouco a confiança nos Estados Unidos e na própria inteligência, como eu falei, o Five Eyes, é um serviço de inteligência conjunto das principais nações que investem, uma das aliadas dos Estados Unidos que investem nesse setor. Isso pode comprometer a troca de informações. Da onde vazou essa informação dos Estados Unidos? De algum agente físico que trabalha para a Rússia? Os americanos consideram que pode ser alguma coisa ligada aos russos. É tudo muito incipiente e que pode comprometer inclusive o futuro apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. A Ucrânia já teve que mudar, segundo o próprio porta-voz do Zelensky, algumas táticas de combate que seriam utilizadas porque vazaram para os russos. Então sim, tem coisa verdadeira e que preocupa as relações geopolíticas americanas. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então já deixe seu like e se inscreve no canal. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.